Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo de The Sims 4 no canal E seguinte pessoal, no último vídeo, no final, nós falamos pra vocês, é... Comentarem quais profissões vocês queriam que nós fizéssemos Muita gente falou muita coisa, teve muitos comentários Ah, já tô comendo, já tô comendo E eu tô aí com a Guima, claro, mas ela tá sem facecam, beleza? Mas fala Guima Sim, só hoje mesmo galera, nos próximos aí eu vou tá com facecam, beleza? Porque hoje a gente tá com press, a gente tá com press, tá zoando? É que eu vou sair já já Mas enfim, hoje a gente vai meio que escolher os nossos empregos Ai meu Deus, essa que emoção A gente vai escolher os nossos empregos A gente pediu no último vídeo pra vocês deixarem algumas sugestões A gente deu uma lida Teve bastante detetive, médico, teve até jogador de futebol Só que assim, a gente tava aqui pensando A gente pode escolher assim, pra uma pessoa, né? Pra mim ou pro Zéal, escolher entre médico ou detetive E o outro é mídias sociais Beleza Quem vai pegar detetive é o médico E quem vai pegar mídias sociais? Vai, dois, um, dois, um Não, você quer ficar com mídias sociais E eu como sou o homem da casa, né? Você quer ser detetive, né? Você quer ser detetive, né? Não Eu sabia, eu sei Eu não queria, eu vou ser sincera Eu não queria Não, tipo, pode... Não, tá, tudo bem Ela tá dando xixi, gente Para de me filmar Para de me filmar Mas enfim, então... Beleza, pra entrar numa carreira Eu clico aqui Fecha aí, você clico todas as vezes Eu clico em várias Agora eu, agora eu, agora eu Vai com você, né? Isso Beleza Entra numa carreira E que eu tô querendo oba-oba ali no canto Tem uns corações, ó O meu pensamento Oba-oba com alguém É? Nossa! Ah, tá Ah, tá Que a gente vai ter um L2 Ah, o Dara Massa não estava Tá meio lerdo Eu vou querer... Eu vou querer mídias sociais Mídias sociais, né? Isso, isso Mídias sociais Tá, galera Tem um pra computador, beleza? O que mídia social é? Pra quem não sabe o que é mídia social É o que está acontecendo nesse momento Qual é a melhor comida na cidade? Blá, blá, blá Inicia uma carreira nas mídias sociais Para ser a pessoa que responde Essas perguntas para seus seguidores Para ser blogueira Basicamente, ela vai ser blogueira Isso E tem que comprar um computador Para a nossa casa A gente pode pôr ali no quarto do filho mesmo Quando você está sentada ali comendo Tá bom Tarefa de trabalho Trabalho Vai ter que criar um perfil Ok Ok Será que Isabela deve começar logo E acertar a tarefa? Ok Tem que comprar um computador Para eu criar um perfil Sim Tá, e como eu compro um computador? Ih, a gente está brigando? Ah, não Tá Tá conversando Ai, meu Deus, onde é? É ali em cima, lá em cima Sobe lá em cima Está brilhando Uma transição É, modo construção Beleza Você está comendo Tira o computador da sua mão Clica no seu prato Delete Delete? Delete Delete Não é possível excluir objetos Vou pegar no chão, então Sai daí, senhora O que você está fazendo aí no computador? Aí Coloquei no chão Vai, foi lá Beleza Nossa, 4 mil Computador com potente Tá, vai ter que ficar aí Eles vão comer no chão agora, galera Pede para limpar Pelo amor de Deus Vai deixar comer no chão não, velho Beleza Mas ele está com fome Mas agora é só sair daqui? Agora lá em cima Onde você clicou Isso Moda de simulação, né? Uhul Voltamos ao normal Agora vou na bonequinha Para criar perfil Clicar aqui, né? Isso Comentar Fechar programação Rede social Rede social Isso Beleza Criar perfil Mídia social Legal Ó, meu personagem Seus pés Estão dobrados Você é uma geek Tem necessidade de jogar videogame E ótimo Encontrar itens de coleção raro No mundo Graças ao seu conhecimento nato Fecha isso Tem um aviso atrás Beleza A gente criou A verdade de videogame Criou Criou um novo perfil Ninguém consegue nada Nas mídias sociais Se não tiver uma presença online Usa o seu perfil Clica lá Clica lá de novo Beleza Não, levanta não Fia da mãe Fia da mãe Volta aí Rede social Apagar Atualizar status nas mídias Atualizar status nas mídias Isso daí é o que dá seguidor, gente A gente fica atualizando status Vai dando seguidor A gente vai upando Nosso nível na carreira E vamos ter milhões De seguidores aí É isso aí Você vai atualizar seu status Calma Ó, vamos ver Vamos ver quantos seguidores Ela vai escrever a parada do Cubo Mágico A diferença do Cubo Mágico, gente Qual é a diferença do Cubo Mágico pra você? Aqui do Cubo Mágico Ela ganhou 25 seguidores Eita, caramba Caraca Ela agora tem um total de 25 seguidores, hein Mano, olha isso Olha isso Nossa senhora A menina tá muito boa mesmo A menina tá muito boa mesmo Beleza Agora vamos cuidar da sua carreira Deixa eu ver você Calma, calma Vamos fazer Ela só dá pra fazer isso? Por enquanto sim A gente tem que upar Pra abrir mais opções Por enquanto sim, né Tá A gente só vai colocando Talitando Atualizando Deixa eu atualizar Agora eu vou trocar pro meu personagem O que ele quer? A gente tem duas camisetas Ah, você quer alguma coisa, hein Jogando um charme pra mim Eu nem estou te dando atenção Ele quer beijar alguém Tá no vácuo Ó Ó Olha isso Olha ele, gente Nossa Ó Ele também quer E ela Também quer É muito cedo Mas é o que ela quer, pelo menos É Tem que construir uma As necessidades deles, Zé Eles têm que ficar ricos primeiro, gente As necessidades As necessidades Calma aí, Guima É aqui, né Sim, deixa aberto Ele tá de boa, né Não Tá tranquilo Tá tudo verdinho Não, pra mim Tá na metade ali Eu não sei É, tá na metade Então pega essa comida Pega essa comida Nossa, é do chão, velho Pega do chão mesmo Não, mas não tá ruim Quando tá estragada Saiu um negocinho Nossa, você fez porção Quem fez porção? Eu não Vai estragar essa camiseta ali Foi esse otário aí Não fui eu não Clique em mim agora Deixa eu ver Como tá a minha barra ali Vamos ver Ó, eu tô com soninho Eu tenho que tirar Minha sonequinha na tarde Então Eita Já Não Não Dormir Dormir Na casa Você também Sua energia tá na mesma metade Você vai dormir também Seu otário Pela que ele vai comer antes Vai ficar meia hora Comer Come logo Que é da mãe Nossa Deixou ela dormir Nossa Olha Ele vai Olha Deixou o prato em cima Nossa Gustavo é romântico Sem romântico Você tem que ser Poqueiradores Olha só Um pijama Pelo amor de Deus Olha lá Ele tá te seduzindo Nossa Até parece que consegue Ó Eu tô sentindo alguma coisa Vai em mim Zé Eu tô com alguma coisa Errada Ai meu Deus Fome Fome E eu tô furiosa O que que é Pensa comer Gente A gente tá se beijando Sozinha Ai meu Deus Olha como eu tô brava Nossa Eu miserinha Aqui é essa mina Tá de TPM O bom é que O quarto dos futuros gêmeos Que a gente vai ter É um lugar pra gente comer Sim Pra gente comer Trabalhar E conversar Com roupa de dormir Olha que bonitos Gente Nada a ver Muito fofos Meu Deus Ele tá sem óculos Tá É Porque ele vai dormir Ele vai dormir De óculos Pois é Nossa O que que eles querem Eu tô desconfortável Põe ali embaixo Deixa eu ver O que que eu tô Põe ali ó Do lado do desconfortável Tá escrito Passa o mouse Desconfortável Isso Passa o mouse O que eu acabei de comer Ih rapaz Ai eu não gosto de fruta É verdade Eu gosto de bolo de chocolate mesmo Olha Parece que ela me entende Gente A gente tá sentindo uma sintonia aqui Caraca Mas sabe Tava bom né É Tava Tava bom O som dos vizinhos Tão ouvindo o som dos vizinhos Tô ouvindo Eu ia falar Bate na porta Bate na porta deles Bate na porta deles Bate na porta da mente Esmoar 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 Eu quero ser maldosa Eu quero ser do mal nessa série Olha lá A mulher falou Eu nem Amor grossa Abrei caramba Peita pega Briga com ele Briga com ele Briga com ele É Cadê Reclamar furosamente sobre o barulho Vamos ver Vamos ver o brava Você 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 Nossa Desculpa Lamento Você tem razão Isso foi um pouco inconsequente Legal Onde eu tô indo Onde eu tô indo Dá dois cliques em mim Dois cliques em mim Eu tô indo lá pra fora Como assim Oxi Volta pra dentro Eu sou doida Volta Volta Eu não sei Eu sou sonâmbula Desculpa E você Não sei Dá dois cliques em você Dá dois cliques em você Eu vou mandar você comer uma refeição rápida Tá bom Não precisa não Não precisa não Não É porque ela tava coisada Ela tá de boa ainda Não Tá de boa Mandar ela tomar um banho Pra voltar pra casa Dá dois cliques em você Só lá embaixo também Deixa eu ver Vai logo Só lá embaixo Cadê Oxi Eu tô pedindo Os dois Deixa eu ir de mim Se a miséria Ó que da hora Mostra ali pra esquerda Vai pra esquerda Pra esquerda Ó o centrinho gente Reto agora Ó o centrinho Dá pra mexer Dá pra gente vir aqui comer Tem uma quadra ali embaixo Que da hora Tem um cara aqui Eu acho ali perto Ali na frente Eu não sei Muito legal Nossa é mó grande É a gente grava depois Ó tem um Ó o karaokê Que legal A gente pode ir no karaokê Também um dia Cantar Cadê ela Ela tá subportável Ó O que eu acabei de comer É o bolo O bolo fez isso comigo Então já que o bolo fez isso com ela Vamos aqui fazer uma refeição rápida galera E sempre se você tá mal Você pega leite Ah que leite Não leite Eu pedi batata Mano batata é frio Leite pra deixar o estômago né Suave Isso que é fritura Ah Trazinha de mim Tadinha de mim Aí ó Viu só? Ficou boa Caraca Não é que você manja mesmo? É vai pensando Para colocar pra dormir E passar o tempo rapidão Vai dormir Eu vou contar uma história breve pra vocês É que eu já tive um gatinho Quando era criança E um vizinho do mal Deu veneno pra ele Aí a minha mãe Tipo Entupiu o meu gato de leite Tipo Não entupiu Tipo Deu leite Ai meu amigo Deu bastante leite pra ele E ele sobreviveu Então o leite faz bem Entendeu minha lógica né Guilherme? Zéu Zéu approve Leite Nossa A gente dorme pra caramba Ô vê o seu trabalho Pelo amor Seu trabalho É verdade né Ficaram em você Olha lá Para Começa cerca de uma hora Ele levantou sozinho Tá tá Come Vai comer Tá você vai comer Comida do chão? Ai meu Deus Tá boa Como que eu vejo? Se ela não tá saindo um negocinho verde Tá boa Não tá não Segura para vegetariano Ai a comida vegetariana Quem fez essa bosta aí? Tô zoando É ele fez só assim É que eu gosto de chocolate mesmo Gosto de chocolate Deixa eu ver Eu numa vida alternativa Trabalharia de detetive hein Ó Acompanhar Acompanhar Vamos acompanhar um pouquinho O dever chama É a hora de combater o crime Para comissários O computador Para receber o caso Então bora pro computador Eita menino estiloso Eita menino estiloso Olha isso gente Que engraçadinho Bora lá pro computador Vai lá pro computador Nossa que legal Tô na delegacia mesmo Nossa mas ele tá com vontade De ir no banheiro Ele tá com fome Ele quer Tem comida Não acho que ele já vai no banheiro Será que tem comida aqui? Negocinho que vem Olhos presos Caraca Tem mulher Orsinho Black Sim Cadê a Pink Bull? Cadê a Piper? Cadê a... Naquelas É uma fãs da São né Do Orsinho Black Parei Mas vai começar em junho Gente Eu sei Vai começar em junho É Enfim Gente não tem nada Pra comer aqui Meu Deus Sobe Sobe Tem um andar lá em cima Pra subir aqui né Isso Ah aqui Vamos comprar um lanche Eu quero De bate De bate Beleza É porque é rápido e fácil Nossa tem até uma academia Aí Aham Legal né Tá mas olha só A gente tem que Ali no nosso canto esquerdo Tem um expediente Termina às 17 E tem uma Uma coisinha ali Uma barrinha Isso A gente tem que completar Essa barrinha Até às 17 Ou seja A gente tem que fazer O que ele pedir Então primeiro Tá ali embaixo 9 e 15 Então primeiro A gente tem que ir no computador Receber o caso Pra completar ali um pouquinho Então é isso O que é essa daí hein Você tá trocando ideia hein Ah uma senhorinha Tudo bom Uma senhorinha Bora lá Zé Bora descer Quantos anos ela tem hein Ó beijar mãos Zé já desce Vamos logo Vamos lá Onde é o computador galera Pode ser isso aqui Isso vai Tá eu vou pegar E tá ele sozinho Ele é esperto Não põe receber caso Receber caso Eu acho que ele tá jogando Passa o malzinho em cima Vai fia da mãe Você não vai jogar não Ah ele tava jogando Esse misericórdia É porque ele é gamer né Agora ele tava fazendo a verdade Céu tá passando o tempo rápido Vê se você põe em normal Beleza Ajuda a investigação E uma cena de crime Você precisa aprender As minúcias do trabalho Antes de cuidar os próprios casos Você vai começar ajudando Detetive veterano Com a investigação É uma cena de crime Use o mapa de crime Para ir à cena Basicamente Eu vou ser um ativante Ir para a cena do crime Eita Vai fia da mãe Tem bastante coisa a fazer Mas eu gostei Desvertido galera Bora lá Ó musiquinha Ó É uma cena de crime Você pode encontrar pistas Que ajudam a localizar o suspeito Eita pega Os gestos danificados Roubados Procure pistas no chão Perto do local Para descobrir mais provas Além disso Fale com as testemunhas Para conseguir um depoimento Sobre o que aconteceu Tá legal Beleza Então ali na esquerda tá Coletar pistas Da cena do crime E receber um depoimento De testemunha Então já vamos lá na mulher Para receber Não Não vamos na mulher não Ela é muito bonita Estou usando aquela É Muito estranho Vou falar com ela Tomar depoimento Isso O cara já tá tomando Mas você toma de novo Porque Eu vou cortar o cara A minha higiene Tá meio cruzadinha Vamos tirar foto do crime Como a gente vai tirar foto do crime Clica em algum objeto da casa Só pra gente ter uma noção Vou clicar nessa esteira aqui Não Não dá pra clicar Procura pista Procura pista Pera Eu vou clicar em outro Onde ele tá Oxi Ele tá Gente Então pessoal Deixa eu analisar Aqui essa banheira Aqui Procura pista Não Corta Isso Fecha Calma Agora Põe pra ele fazer outra coisa Pra ele sair rapidão Senão ele volta Tem que ser rápido Analisa isso aqui Procura pista Isso Ele tá lendo um livro Na casa Onde aconteceu um crime Agora fecha o livro Não ele vai ficar lendo Ai que lerdo Meu Deus do céu Ai ele procurou já Não Não Clica de novo Vai 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 Calma Ele quer ler o livro Ele quer ler o livro esse cara Nossa Tem que ser o Zéu mesmo Puxa Ai aqui não tem nada então Tem que coletar velho Tem que procurar e coletar Então primeiro você procura E ai quando aparecer alguma coisa Você coleta Então tem que ir procurando pela casa Vai rápido É a gente né Tá Zéu agiliza Vamos clicando nos negócios e Clica aí Clica aí no quarto Aham Procurar pistas Vai fia da mãe Vai fia da mãe Vai procura Achou alguma coisa O sensorzinho dele Não achou nada Procura pista aí agora Já vai pôr em outro lugar também Procura pista aí Mete aí Como não aparece Aparece depois Opa O que que é Não é Seu passagem Eu acho Ué Como coleta Quero coletar coisas Não Falou pra gente procurar objetos quebrados Algo assim Sabe Aham Então a gente tem que procurar os objetos né Bom é que tipo Tá todo mundo uniformizado Você não É Tem nenhum objeto quebrado Aparentemente não né Vasos Tem nada quebrado Sabe que eu tenho que falar com todo mundo É Até Eu verifiquei a banheira né É A banheira não tá Tomar um depoimento Que aí você tem informações Você tem 4 horas pra você acessar o caso O depoimento É O seu inventário Vai no inventário então Vou colocar cinco pisos Três cenas do crime Mas talvez elas sirvam para o caso de alguma forma Vamos ver o inventário Se tem alguma coisa Aonde que eu acesso o inventário Ali na direita Beleza Clica em cima Se o depoimento Acontece nada Ué Então você só fica com ele Só Não tem como ler É isso mesmo The Sims É isso mesmo É sério Cara Como a gente vai coletar essas pistas O guarda roupa tá usando Não tem nada Não mas dá pra verificar os móveis Tipo Eu clico aqui Não Faz nada Clica em objetos Tipo Faqueiro Vaso Vê o vaso ali De cima da mesa Faz mais sentido roubar isso Porque os criminosos The Sims é assim Tem que entender como um criminoso pensa Basicamente Passa o mouse em cima do coletar pistas Na cena do crime Colete a amostra das provas Ou procure impressões digitais Para encontrar pistas Que ajudem a resolver o caso É tem que procurar pistas mesmo Ai meu amor O que você acha Promovida para montar duas pessoas Caraca Eu tô zicona do rolê Eu tô zica E aí O que eu faço aqui Você tem que ir procurando pistas mesmo Vai no banheiro Vai em cada cômodo Fica aí Ah é o tempo restante Está acabando Ai meu Deus Está acabando Ai meu Deus O que eu faço Está acabando meu tempo Você está trocando ideia Com uma moça ali no banheiro Hum O que é isso Filha lá mãe Não fala com ninguém Até descobrir esse caso Meu Deus do céu O AXI Está faltando alguma coisa Eu acho Fala com o policial ali Vê alguma coisa Sei lá Discutir teorias de casos Será que é isso É hein Só desolos Só para a gente ver Ai está acabando o expediente mesmo É acabou o fim do turno Tá Eu vou levar Caraca A gente não solucionou um mistério galera É mas eu vou levar isso Como experiência Para conseguir Detetive Detetive Não deu muito certo Você com o detetive Mas no próximo episódio A gente vai manjar já Isso daí Eu espero Ai vocês me ajudam É vocês põem nos comentários Porque a gente ficou procurando A pista Mas não tinha nada Entendeu Ai voltou para casa É eu ganhei 27 Só É Já cheguei em casa Gente ó Vem cá Ai você vem aqui Mais escolhas Romântica A cara de ser bochecha Caraca Que bizarro Agora eu venho aqui também Mais escolhas Cadê Romântica A cara de ser bochecha Gente A cara de ser bochecha Vai Ninguém tem paz mesmo Vamos ver se vai rolar Nossa rolou no mesmo lugar né Que eles tinham bochecha da primeira vez Verdade né Olha lá a cara de ser bochecha A bochecha dela Nossa eu tô da mole Sei lá Sim Beijo apaixonado Eita Vai Ô louco Nossa que agressivo É É isso aí né pessoal Então é isso galera Vou ficar por aqui Comenta aí Porque o comentário de vocês é muito importante Tá bom O comentário de vocês é muito importante Mano Comenta como funciona esse negócio de detetive aí Eu só escolhi isso por causa de vocês Sim Se vocês gostaram Ou se vocês vão morrer de fome agora Enfim Vocês comentem aí Nos comentários Se vocês acharam E deixa o seu like sempre Porque só dando o seu like Sim Que a gente vai continuar trazendo Beleza Só ele nos anima aí Pra trazer pra vocês vídeo novo Beleza Regaça um like E é isso aí galera Passa o canal do Guime Valeu gente Fui